Oi, eu sou a Millie. Hoje é dia 24 de novembro. Vocês lembram o que houve há 40 anos atrás? Eu não lembro. Só tenho 4 anos e meio de idade. Me acompanhe e vamos descobrir juntos. Em 1983, Terry Pratchett iniciava sua famosa série, Disc Road, com a publicação do primeiro livro, A Cor da Magia, em 24 de novembro. Nela, somos apresentados a um mundo fantástico, recheado de humor, baseado nos absurdos tanto da vida real, quanto da literatura fantástica. Disc Road é um mundo em forma de disco, apoiado nas costas de 4 elefantes, os quais se equilibram no casco de Grand Yatuin, uma imensa tartaruga que viaja no espaço. Mas isso nós já vimos, no meu vídeo de apresentação da série. Em A Cor da Magia, temos um grupo improvável de heróis se aventurando em Disc Road. Os personagens principais são Rincey Wind e Duas Flor. Rincey Wind é um mago fracassado, que está há décadas estudando na Universidade Invisível, onde os magos se formam. Mas, nunca conseguiu aprender nenhum feitiço. Ou melhor, ele tem apenas um feitiço em sua cabeça. Um que escapou do livro oitavo, o livro mais poderoso de todo o universo, para se alojar na mente de Rincey Wind. Por isso, nenhum outro feitiço tem a coragem de também ocupar a mente de Rincey Wind. E assim, ele não sabe nem os feitiços mais básicos. Duas Flor é um corretor de seguros de outro continente, aborrecido com sua própria vida e que decide conhecer lugares pitorescos e exóticos. Para ele, toda a degradação da cidade de Ankh-Morpork é uma atração a ser experimentada. Outro personagem importante é a bagagem de Duas Flor. Feita de madeira de pereira, é mágica, tem personalidade forte e corre qualquer risco para proteger seu dono. Ela também tem várias pernas e dentes. Pitorescos e exóticos são palavras novas da Rincey Wind, que serve como um tipo de guia a duas flor. Ele decide que pitoresco refere-se a uma paisagem com um precipício horrível. E exótico, quando usado para descrever uma vila em que estavam, significava assolada por doenças e caindo aos pedaços. Duas Flor é um turista, o primeiro em Disc Road. Rincey Wind conclui que a palavra turista significa idiota. Diferente dos demais livros da série, este é dividido em capítulos e há prólogos para os primeiros dois. O primeiro capítulo nos apresenta personagens caricatos, que talvez pudessem ser levados a sério em outras histórias. Magos, bárbaros, assassinos, ladrões e tudo o que seria necessário para que eles convivessem no mesmo ambiente. De um acordo entre os sindicatos, ladrões não matam e assassinos não roubam. O primeiro capítulo ainda traz uma ideia interessante. Duas Flor sai de sua casa, de uma vida que considera chata, para viver aventuras em um mundo mais fantástico. Não estamos nós, leitores, fazendo o mesmo? A descrição do turismo irresponsável de se expor a riscos apenas para sentir a experiência ou usar câmeras fotográficas quase como arma, também nos dá o que pensar. Não vou dar spoilers, mas eu acho interessante comentar que o capítulo 2 me lembrou uma passagem de O Senhor dos Anéis, Onde os heróis são resgatados por elfos. Em A Cor da Magia, eles também são resgatados, pelo povo da floresta, mas não de forma tão amigável. O capítulo 3, por sua vez, me lembrou a saga de Elric de Melniboné. Como não associar? A um império decadente, com cavaleiros que montam dragões, tal como o povo de Elric, e uma espada senciente, tal como Stormy Bringer. A história segue cheia de absurdos, com destaque aos momentos nos quais Rincewind escapa da morte. Morte, aliás, é um dos meus personagens favoritos da série. O último capítulo nos leva ao reino de Kru, que fica na borda do mundo. Lá, vivem sábios, cujo último experimento refere-se a tentar descobrir o sexo de Atwin, uma das grandes questões. Eu li o livro em inglês e português. Gostei das duas versões. A história não é muito linear, e há várias passagens absurdas. Mas o absurdo faz parte do humor de Pratchett. Achei muito legal como o autor se esforçou para que Duas Flor explicasse conceitos bizarros à população de Ankh-Morpork, como a pólice de seguros, ar polissim de Sengorun, ou ainda o som refletido por espíritos subterrâneos, ou ecognômicos, econômicos. A tradução ficou boa e manteve a graça do texto original, embora ainda houvessem algumas partes um pouco estranhas. Nada que tirasse a graça da leitura. Eu também assisti a adaptação para as telas feita em 2008. São três horas, divididas em duas partes. A primeira, focando nos acontecimentos de A Cor da Magia, e a segunda, em A Luz Fantástica. Foge um pouco do livro, mas mantém uma boa parte dos elementos. E o estilo humorístico. Ah, Terry também faz uma ponta no filme. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Vocês já leram A Cor da Magia? Se ainda não conheciam, eu recomendo muito ler esse livro. A Cor da Magia, mesmo sendo publicado há 40 anos atrás, só chegou ao Brasil a Passos de Tartaruga, em 2001, que foi quando o meu humano conheceu a série. O livro parece estar envelhecendo bem. Ainda é extremamente engraçado. E a sátira a personagens e situações, fantásticas ou reais, ainda é pertinente. Nos vemos no próximo vídeo. Até!